Presidente, a oposição vai orientar o voto não a retirada de pauta. É importante destacar que a função desses agentes ultrapassa e muito a responsabilidade de quando eles assumiram o compromisso passando no concurso. Isso porque hoje eles assumem a responsabilidade que não é deles pela ineficiência do Estado. Nós temos penitenciárias superlotadas, famílias que quando os seus esposos vão para o trabalho, seus esposos não têm a certeza se voltarão, a dificuldade do desprestígio. É importante dizer que quando você desvaloriza uma função pública, você desvaloriza toda uma sociedade. Nós temos hoje a oportunidade de reparar esse dano aos nossos agentes, por isso orientamos o voto não. É um equívoco querer diminuir a importância desses agentes como quer o Partido Novo nessa questão. Nós precisamos valorizar os funcionários e orientamos não a retirada de pauta e sim a aprovação da PEC.